Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada, mas vamos hoje aprender um pouco a escrever um texto dissertativo. O que é o texto dissertativo, as características do texto dissertativo e como construir um texto dissertativo. O primeiro passo para se construir um texto dissertativo é pensar o texto e planejar o texto. Para esse primeiro passo você tem que utilizar um tempo estimado de 15 a 20 minutos. Toda vez que vocês forem escrever um texto dissertativo é necessário que antes de vocês colocarem a ideia de vocês no texto, com base no conteúdo que nós vimos na aula passada, é necessário que primeiro vocês pensem sobre o tema do texto e pensem também sobre aquilo que vocês vão escrever, sobre as ideias que vocês vão argumentar no texto dissertativo. O segundo passo a gente vai analisar a proposição, que é a proposta que vai ser colocada para você fazer a dissertação. Qual é a proposta do texto? Qual o tema em que vocês vão escrever aquela dissertação? Lembrando que a gente vai focar no texto dissertativo argumentativo. Na aula passada a gente viu que tem o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Na maioria das provas que vocês forem fazer, ou tanto o Enem, ou o vestibular, o que for que vocês forem preparar no futuro, é o texto que mais é utilizado, é o dissertativo argumentativo. Então, a primeira fase é, a segunda etapa, após pensar sobre o texto, é reduzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. O tema que a gente vai desenvolver aqui agora, para vocês aprenderem, é a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Esse tema foi retirado do Enem de 2007, só para vocês verem como é que a gente vai construir, passo a passo, de um texto dissertativo argumentativo. Bom, eu tenho o tema, agora eu vou fazer o quê? Vou pensar sobre esse tema, né? Eu vou, na minha cabeça, eu vou selecionar aquilo que eu sei de conteúdo sobre aquele tema e aquilo que eu tenho de argumentos para defender sobre aquele tema, as minhas teses. Pensado sobre o tema, eu vou agora, especificamente no caso do Enem, que é porque o texto foi retirado de lá, e é uma prova que é base, né, para aquilo que vocês vão estudar futuramente, para aquilo que vocês já estão estudando, na verdade. Vocês vão seguir a seguinte estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Primeiro, a introdução. Na introdução, é a apresentação do fato problema apresentado pela banca, discutido brevemente como causa e consequência, que é o tema que a gente propôs ali sobre a violência. Segundo passo é o de desenvolvimento. Nesse passo, vocês vão fazer uma discussão da proposta da ação social, como se implantaria e quem se poderia envolver com o projeto. Por que o desenvolvimento? Porque toda vez que vocês vão defender uma tese, vocês vão colocar algo em que vocês vão sustentar, tanto como positivo, como um argumento negativo sobre aquele determinado tema. E o terceiro é a conclusão, que é a apresentação dos resultados e dos benefícios que se pretende alcançar com a proposta feita. Diferente daquilo que a gente aprendeu, que toda conclusão você vai dar uma resposta imediata para aquele tema, nem todo tema tem uma resposta imediata ou uma solução clara. Você vai dar uma possível solução e, óbvio, que bem defendida no seu desenvolvimento. É importante vocês entenderem que os resultados se ligam ao que se apresentou na causa e nos benefícios. Ou seja, quando vocês forem apresentar no desenvolvimento a causa para a sua tese e os benefícios daquela sua tese, ao que se apresentou como consequência, que é a conclusão. Nenhum dos parágrafos é solto. Um sempre está ligado ao outro. Como no exemplo a seguir, nós vamos entender um pouquinho melhor como construir esse texto dissertativo argumentativo. Primeiro eu tenho uma tese, alto índice de violência no Brasil. Eu sei que é o tema da minha redação. Agora eu vou escolher duas abordagens para o meu desenvolvimento. A causa e a consequência desse alto índice de violência no Brasil. É interessante que toda vez que eu vou construir o desenvolvimento de uma redação, eu defendo as duas teses. Nesse caso eu vou defender a causa no parágrafo 1 de desenvolvimento e a consequência no parágrafo 2 de desenvolvimento. Lembrando que quando a gente viu a estrutura de uma dissertação, ela tem pelo menos quatro parágrafos. Que é um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo que é o último parágrafo e quarto parágrafo de conclusão. Isso é o mínimo de uma introdução. Ele pode ter até de uma dissertação. Ele pode ter até seis parágrafos. Bom, quando eu for para o parágrafo em que eu vou falar no meu primeiro desenvolvimento a causa, eu posso fazer alguns paralelos. No exemplo que eu estou dando aqui, isso aqui é um exemplo que foi feito por mim, vocês vão fazer um poder paralelo do tráfico de drogas com a violência no Brasil. Porque é um grande índice não só no Brasil como no mundo. O que mais eleva o índice da violência no mundo e no Brasil, nesse caso específico, é o tráfico de drogas. E as consequências é que essa violência acaba gerando insegurança e altos gastos com segurança. Quando a gente fala também de desenvolvimento, a gente não precisa também defender uma tese positiva sobre aquele determinado tema. Quando eu falo aqui de causa e consequência, eu tenho aqui, no caso, estou defendendo duas teses que são reais, porém elas não são positivas, nem as suas causas, nem as suas consequências, no caso, para o Brasil. E aí eu tenho um resultado. Primeiro, o resultado da causa. Quando eu tenho o poder paralelo do tráfico de drogas, o resultado disso é que esse poder acaba minando o poder do tráfico. E quando eu tenho as consequências, que é insegurança e altos gastos com segurança que é causado por esse poder do tráfico, eu acabo tendo como benefícios a diminuição da sensação de insegurança, bem como dos gastos. Isso é quando eu pegar, colocar na minha conclusão, esses dois aqui eu vou colocar na minha conclusão, abordando o que de positivo, qual a solução que eu posso fazer para diminuir tanto essa insegurança de altos gastos com a segurança no país e a diminuição da sensação de insegurança, bem como dos gastos por parte dessa insegurança. O que fazer para a gente alcançar o resultado de uma redação, dessa dissertação? Primeiro, diminuir a mão de obra do tráfico, a diminuição da mão de obra do tráfico, que é um possível resultado. E o segundo, instigar a desobediência civil ao tráfico. Então, quando a gente fala de instigar a desobediência civil ao tráfico, são pessoas que não fazem parte diretamente do tráfico, mas elas começam a se impor diante daquela forma de economia que o tráfico gera. Como assim? Elas vão se impor diante dessa economia que é gerada pelo tráfico. Tanto não gerando medo para elas em ver que como é um sistema de comércio, um sistema de economia completamente legal, elas não participam somente por medo daquilo, mas elas vão de encontra aquilo que é imposto pelos comandantes das favelas. Tanto não fazem parte de impostos que é gerado nessas favelas, que eles têm que pagar, ou então eles mesmos servirem de pontes para entregar, porque senão eles podem perder a casa, ou então perder alguém da família. Então, eles se colocam mesmo se impondo diante dessa realidade. Isso é uma forma de você desobedecer de maneira indiretamente ao tráfico. Bom, e aí eu tenho a estrutura da introdução. O primeiro passo é saber qual é a estrutura da introdução. Eu vou ter uma introdução de mais ou menos cinco linhas, porque é uma média, é interessante que toda vez que vocês forem fazer uma dissertação, vocês obedeçam a linearidade da quantidade de linhas de cada parágrafo. Não é interessante vocês fazerem uma introdução de oito linhas e um desenvolvimento de três, quatro. Então, tentem, pelo menos, equilibrar essa quantidade de linhas em cada parágrafo. Se a introdução tem seis, vamos tentar o desenvolvimento um seis, cinco, algo que não fique sem linearidade. Então, na introdução eu tenho o problema. É a primeira frase, o primeiro ponto de chamar a atenção da minha redação é o problema, que é, no caso, a violência. Depois eu vou colocar, óbvio que de uma maneira que eu chame a atenção para o meu desenvolvimento, a causa da violência, no caso, que é o nosso tema, a causa do alto índice de violência no nosso país e a consequência desse alto índice de violência para o nosso país. Lembrando que tudo aquilo que você vai abordar no texto, no seu desenvolvimento, ele aparece na introdução. Não, no caso aqui, o meu desenvolvimento um é a causa desse alto índice de violência e o meu desenvolvimento dois é a consequência desse alto índice da violência no país. Então, eu sempre tenho que fazer essas chamadas sobre os meus desenvolvimentos. Essa é a estrutura de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. O desenvolvimento. O que é que eu vou colocar no desenvolvimento? Fez a introdução, colocou aquilo na introdução, eu venho agora o que se deve fazer para alcançar os resultados, que é o que vai estar no meu desenvolvimento. Eu vou argumentar, argumentar no meu desenvolvimento um a causa dessa violência. É óbvio que você não usa termos pessoais, mas você é muito pessoal porque você está defendendo a sua tese. No caso, você está defendendo a sua ideia no texto argumentativo. Então, você precisa ser bastante convincente daquilo que você está expondo no texto, defendendo, argumentando no texto. Então, você vai argumentar, que é o primeiro desenvolvimento, o desenvolvimento um, sobre as causas da violência, as causas que aumentam, que dão alto índice de violência no país. E vai argumentar sobre o desenvolvimento dois, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, sobre as consequências que esse alto índice de violência gera para o país. E a conclusão? Na conclusão, vocês vão colocar o resultado a ser alcançado, e os benefícios que esses resultados a ser alcançados podem causar para a população. No caso, o resultado a ser alcançado, a gente já viu no desenvolvimento, causa e consequência. Então, quais os resultados que a gente pode alcançar para que diminua, para que essas causas e essas consequências se diminuam no nosso país, que é da violência, do alto índice de violência. Nesse caso, a gente está abordando o alto índice de violência, focando o tráfico de drogas. Tem vários outros tipos. A gente tem violência contra a mulher, violência contra a criança, adolescentes. Então, temos outros tipos. Nesse caso, a gente está abordando sobre o tráfico de drogas. Então, o resultado a ser alcançado e os benefícios que esse resultado pode, esse resultado, se for alcançado, pode gerar, no caso, para a população brasileira. Na introdução, vimos aqui a estrutura. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Então, essa é basicamente a estrutura da dissertação argumentativa. Problema, causa e consequência na introdução. No desenvolvimento 1, o que se deve fazer para alcançar o resultado. No desenvolvimento 2, o que se deve fazer para alcançar o resultado. Isso abordando causa e consequência nos dois desenvolvimentos. E na conclusão, os resultados e benefícios. Se essas, no caso, se essas medidas que a gente vai dar na tese é uma solução para aquilo ali, uma possível solução, podem acontecer e gerar para a população com relação ao alto índice de violência. Então, aí na estrutura, voltando para o nosso tema. A introdução ficaria o tema O alto índice de violência no Brasil. Esse é o nosso problema. A nossa causa. O poder paralelo do tráfico de drogas. E a nossa consequência. Insegurança e altos gastos com segurança. Eu tenho aqui já uma introdução. É sempre bom, toda vez que vocês forem fazer uma redação, vocês fazem um esquema bem rapidinho, uma dissertação, como a gente está mostrando aqui de uma estrutura. E na hora de montar no texto, ela fica bem mais fácil para vocês montarem a dissertação. O desenvolvimento. Eu tenho aqui agora, no desenvolvimento 1, que é a causa. Diminuir a mão de obra do tráfico. Então, isso é uma possível solução para a causa. Para a primeira causa que a gente botou na introdução. E o segundo desenvolvimento, instigar a desobediência civil ao tráfico. Que a gente falou lá. Que é, no caso, a segunda possível solução para a consequência que é gerada pelo alto índice do tráfico. E na conclusão, a gente coloca a possível solução. Qual é? Minar o poder do tráfico. E diminuir a sensação de insegurança, bem como os gastos. Quando a gente coloca reforço de segurança, né? Por meio da polícia, por meio do Estado. Nesses locais em que o poder do tráfico ainda é muito alto. A gente acaba diminuindo a sensação de insegurança daquela população. E a gente diminuindo a sensação de insegurança da população que mora naquele local. Eles acabam o quê? Ajudando a minar o poder do tráfico. Porque uma das coisas que mais colabora para o tráfico. É justamente porque eles se sentem poderosos. Porque eles ameaçam a população local. E a população local se sente insegura. Porque eles não têm a quem recorrer. Então, quando a gente mina esse poder, através do quê? Aumentando a segurança da população daquele local. A gente acaba o quê? Dando aí, no caso, uma sensação de insegurança para a população. E, consequentemente, minando o poder do tráfico daquele local. E aí fica mais ou menos assim a nossa dissertação. Na introdução. No retrato da sociedade brasileira, vem-se grades, muros altos, vidros dos carros cerrados, caros equipamentos de segurança. Ao caminhar pelas ruas do país, tem-se a impressão de se estar num campo de guerra. Cercado por trincheiras e concertinas. Isso acontece devido aos atos índices de violência inflados, principalmente pelo poder paralelo do tráfico de drogas. Então, eu já coloquei ali o meu problema, coloquei a minha causa e a consequência do alto índice de tráfico de drogas. Aí eu vim aqui para o meu primeiro desenvolvimento. Esse poder ganhou força nos países latino-americanos. Especificamente no Brasil. Porque, devido à ética do atalho, criou-se a cultura do enriquecimento pelo modo mais fácil, geralmente ilícito. Por isso, o tráfico ganhou forças. Pois vender drogas rende altos lucros, sem exigir grandes esforços. Porém, é importante que se valorize o trabalho como algo edificante. Que não somente garante a sobrevivência, como também a satisfação profissional e ao aumento da autoestima. Essa tomada de consciência eminaria a força dos traficantes, que teriam menos mão de obra disponível. Então, nesse primeiro desenvolvimento, podem observar que eu coloco a causa do porquê que esse tráfico aumentou no país o índice. Mas eu também coloco um possível resultado para esse aumento. O que a gente pode fazer para solucionar esse aumento? E aí eu venho aqui para o segundo desenvolvimento. Além disso, é necessário que a sociedade civil se mobilize contra esse poder paralelo. Não delegando somente ao Estado o combate a ele. Em filarejos no interior da Colômbia, por exemplo, iniciou-se uma campanha de desobediência civil ao tráfico. Especificamente as Farc. Essa campanha espalhou-se pelo país, o que ajudou a iniciar uma drástica redução dos índices de violência. Em algumas cidades, como Medlin, essa redução chegou a 90%. Coloco mais uma vez agora uma consequência, o que gerou de consequência esse tráfico, mas também uma possível solução, que a gente já tinha dito no esquema, como a população civil se colocar em frente, frente no caso, a esse aumento do tráfico. E, por sua vez, a conclusão. Assim, se a sociedade se mobilizar, seja valorizando o trabalho honesto, seja colocando-se contra as imposições do tráfico, poderá ser minado esse poder, o que certamente levará a uma vida menos tensa, com menos grades, menos vidros fechados, menos muros, ou seja, será alcançada a tão almejada sensação de segurança. E as trincheiras e as concertinas serão vistas apenas no cinema. Então, aqui, no parágrafo de conclusão, eu faço uma amarração dos dois desenvolvimentos, colocando o resultado, tanto da causa quanto da consequência, que pode ser uma possível solução para esse problema, e defendo a minha tese. Por quê? Qual é a minha tese? É que a própria população pode minar o poder desse tráfico de drogas, Como? Se impondo diante dessa insegurança que é imposta pelos traficantes, pelos grandes donos de tráfico, que acabam, no caso, coagindo a população. Então, quando aquela população que está ali, ela começa a se impor diante daquilo, e dizer não àquilo, você acaba sufocando e minando o poder daquele tráfico. Então, eu defendi a minha tese, defendi os meus argumentos. Óbvio que eu poderia citar Ns argumentos, como o Estado aumentar o poder de segurança, para dar mais sensação de segurança à população, ou a polícia fazer, no caso, sempre rondas naqueles locais. Então, eu tenho várias teses a ser defendidas. Essa foi a que foi escolhida, no caso, eu escolhi, e eu defendi aquela tese. Então, sempre é importante saber que nenhum assunto, nenhum tema pode ser abordado, nem no desenvolvimento, nem no 1, nem no 2, nem na conclusão, que não foi citado na minha introdução. Se vocês perceberem, tanto no desenvolvimento 1, como no meu desenvolvimento 2, eu citei na minha introdução, porque eu cito brevemente sobre a causa, e sobre a consequência, e os resultados ali, e eu começo a desenvolver no desenvolvimento e a concluir na minha conclusão. Então, toda vez que eu faço um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que saber que esse texto dissertativo tem que seguir essa estrutura e eu não posso criar teses novas no meio do desenvolvimento, porque eu acabo fugindo daquilo que já foi proposto na introdução. A introdução é a cabeça, aquilo que vai direcionar aquilo que você vai escrever no texto. Então, você não pode começar a criar novos assuntos ou novas teses que não foram expostas na introdução. Então, para concluir o que a gente viu hoje, a gente viu que a estrutura de um texto dissertativo está baseada em três momentos, que é o primeiro momento de introdução, como foi dito, também chamado de tese. Nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema, de maneira clara. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e, por isso, deve conter as informações que logo serão desenvolvidas. Uma dica muito boa para quando vocês forem defender a tese de vocês é que vocês tenham bastante informação sobre aquele determinado tema. Até porque é para vocês não começarem a inventar informações. Então, quando você argumenta muito bem sobre aquele tema é porque você conhece o suficiente sobre aquele tema. Então, é interessante isso. Então, a dica muito importante é isso, é conhecer sobre o tema que vocês estão desenvolvendo. O desenvolvimento, que também é chamado de antitese, ou seja, antíntese. Nessa parte do texto é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos de estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema a fim de que sua tese, ideia central, seja defendida com propriedade. Quando a gente fala do que vocês acham, não são achismos sem base. Quando a gente fala de um desenvolvimento é defender uma tese com base naquilo que vocês conhecem. Então, se vocês não defenderam um tema, vocês têm que saber defender com propriedade a tese de vocês. E a conclusão, o próprio nome já supõe que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluí-lo. E por isso, esse momento é chamado de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Essa nova tese não é que vocês estão colocando algo que não foi visto no texto. Vocês estão colocando agora. Se você falou de causa e consequência no caso do nosso texto da violência, agora eu vou colocar uma possível solução para aquela violência. Então, isso que se fala na nova tese. Aquilo que se pode ser feito para diminuir as causas ou até mesmo extinguir as causas e consequências do alto índice de violência no país. Lembrando que, quando a gente fala de conclusão, que a gente fala, ah, tem que concluir o texto. Não é que eu vou concluir aquele tema proposto. É muito difícil a gente dizer no caso da violência que a gente vai concluir e acabar de uma vez por todas terminar o alto índice de violência no país, no Brasil ou no mundo. Mas a gente, quando a gente fala de concluir, é concluir o texto. No caso, dá um fechamento para a tese de vocês. Qual é essa possível solução para isso? Nós já vimos nas aulas passadas os termos de conclusão de um texto, como assim, portanto, assim, desta forma, assim. Que são termos que já determinam que eu estou fechando e amarrando aquele texto. Então, quando eu digo nova tese, não é um novo argumento, mas é um resultado para aquele argumento que eu iniciei. E quando eu digo assim também, na conclusão, que eu crio esse novo resultado, a partir desse novo resultado, eu posso até ser um tema de uma próxima redação, falando desses resultados. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.